Tá certo, tá certo. E agora? Agora você está numa igreja pentecostal congregando. Sim, uma igreja pentecostal. Se chama Reconciliação em Cristo. Se chama. Se reconciliou de volta. É isso? Já estava reconciliado. Já estava reconciliado. Eu me lembro que quando eu também me afastei por um tempo, já compartilhei aqui no canal, que eu me afastei por olhar para o ser humano, sabe, Reni? Olhar para o ser humano. Eu olhava para o meu pai, que era o presbítero da congregação, e dizia, como pode ser presbítero lá na congregação e em casa não ser aquele pai que a gente queria que fosse? Aí, por esse momento, por essa olhar para o ser humano, é que eu me afastei. Eu disse, não vou mais à congregação. E nesse período de a gente se afastar da congregação, o inimigo encontra uma brecha. E ele encontrou uma brecha. Eu não me afastei da Bíblia, eu não me afastei de manter meu diálogo com Deus, mas isso deu uma enfraquecida. Você já lia a Bíblia menos, você já orava menos, você dava mais espaço para outras coisas. O Reni acabou de compartilhar Romanos capítulo 1, né? Capítulo 12, versículo 1 e 12. Capítulo 12, versículo 1. É um texto bíblico muito interessante, que fala aí sobre que a gente tem que se dedicar ao serviço do reino, a gente tem que ser como um sacrifício vivo, né? Porque eu estou falando da minha, na linguagem portuguesa aqui, né? E também no versículo 2, fala para a gente não viver como vivem aquelas pessoas que ainda não estão cegamente, né? Que vivem, como eu digo, tateando no escuro, porque o Deus dessa terra mantém eles prisioneiros. Então, no momento que você se afastou, eu queria te perguntar, esfriou a parte de ler a Bíblia, de orar? Obviamente, obviamente. quando uma pessoa se afasta de Deus, essa pessoa começa a fazer coisas que não fazia antes. Sim, Começa a ficar fraca, começar a dedicar seu tempo somente a outras coisas deste mundo. Como eu mencionei, né? que a gente procura outros, abre espaço para outras coisas. Exatamente. E aí, a dedicação à palavra, a dedicação à oração começa a ficar fraca. Exatamente. Por exemplo, quando uma pessoa, por exemplo, eu leí que, por exemplo, tem dois leões, dois animais, dois leões, se você dá comida a um leão, sempre, comida, comida, e outro leão não dá comida, depois, eles se enfrentam em uma pelea, em uma briga, quem vai ganhar? O leão que não comeu ou o leão que sempre comeu? O leão que está sempre bem alimentado todo dia, né? Exatamente. Então, a palavra é o alimento, a palavra, é alimento para nós, é alimento espiritual, então, se a pessoa não se alimenta com a palavra, então, essa pessoa vai ficar fraca quando vem para ele uma tentação, não vai ter força, não vai ter força para enfrentar essa situação, essa tentação, então, vai ficar fraca que vai cair, vai cair, então, quando uma pessoa se afasta e não começa a ler a palavra, não começa a orar, essa pessoa começa a ficar fraca, debilitar-se, tudo isso, pô, aí começa a afastar-se, 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 e quando já, essa pessoa já, olha, olha, assim, quando já, já está, já, morta já, praticamente, já, espiritualmente, Espiritualmente, claro, porque não, a palavra é vida, a palavra, a palavra de Deus é vida para nós, então, se não comemos, está811333333333333D4.